Fala rapaziada, como é que vocês estão mano? Vocês estão de boa? Tá começando mais um vlog aqui e mano, de verdade, fala pra mim, fala a verdade Fala, se pedir a sua compra do mercado no iFood não foi a melhor coisa que já inventaram na vida Mas você não precisa sair de casa, vai no mercado, no celular, muito rapidão Você vai lá, pega, já pede suas coisas, chega na sua casa, sem um problema véi Rapaziada, esse negócio foi a melhor coisa que já inventaram na vida, de verdade Nossa mano, vocês não estão ligados Lembrando aqui que eu vou voltar com o meu projeto 120 dias no canal E mano, pra quem não lembra aí, que acompanhando meus vídeos antigos eu fazia academia E ó, eu já dei a engordada já rapaziada Aqui minha calça tá aqui em cima, por isso que tá parecendo que eu tô mágoa Mas rapaziada, já engordei, tá zoado o negócio E eu vou voltar com o meu projeto 120 dias, eu fiz os vídeos suplementos Eles tão aqui embaixo ainda, ó Tá tudo aqui Mas eu não voltei Hoje eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que faltam ainda Pra eu comprar, pra mim fazer dos meus suplementos E acompanha esse vlogzinho aí, que hoje vai ser tudo diferenciado Acho que quando eu fiz um vlog assim no meu canal E eu tô indo trazer pra vocês isso Porque... Tá muito complicado criar conteúdo específico, rapaziada Tipo, ah, vou fazer um vídeo disso Mano, tá muito difícil Porque eu tô sem carro Eu tô... Tendo aqui a pele de Uber Mano, é foda ficar sem Uber também Então mano, se vocês quiserem aí, deixa nos comentários aí, por favor O que vocês querem ver no canal Mano, eu peço isso em todos os vídeos Mas ninguém deixa, rapaziada Quem não sabe, eu tenho meu Insta lá Eu posto uma caixa de perguntas lá E acho que eu vou fazer isso Vou fazer uma caixa de perguntas Pra... Eu responder com a minha namorada Vamos ver se vai dar certo esse negócio aí Eu vou fazer a enquete lá no meu Insta Meu Insta tá aparecendo aqui embaixo na descrição Na tela e na descrição E vamos ver se vai dar certo, rapaziada Não sei se vão interagir Porque é muito complicado Nossa senhora É o que eu mais sofro Mas tá bom Então mano De verdade Essa é a melhor invenção Que... Tem na sua vida, velho Tem na sua vida Praticidade Mano, tá tudo... Olha isso aqui Tá uma zona, né Nossa senhora A namorada vai ficar brava Tá uma zona Mas eu já arrumo tudo isso daqui E mano Acompanha o vlogzinho aí, rapaziada É... Chegou a hora mais... Mais feliz do meu dia, rapaziada De verdade Mano Ó Tem que tomar tudo isso negócio aqui Mas Pra quem não sabe Eu vou iniciar o projeto 120 dias aqui no canal E vai ter um videozinho aí Vocês vão me acompanhar Na verdade Ao longo do projeto aí Que vai ter 120 dias Rapaziada Pra quem não sabe Eu era muito gordo Eu emagreci muito Eu perdi cerca de 28 quilos Então... E infelizmente Eu comecei a voltar a engordar, mano E tipo Nossa Foi acontecendo tanta coisa na minha vida Rapaziada Que foi tipo... Foda Foi foda Foi complicado Na época da pandemia Me deu real, rapaziada De verdade Agora eu tô voltando Aí, ó Vamos tomar os... Os suplementinhos As capsulazinhas que eu tenho que tomar Na verdade já passei do horário que eu tinha que tomar, rapaziada Eu tinha que tomar isso daí Era no horário do almoço E... É... Eu não tomei, não Na verdade Tinha uns que eu tenho que tomar Só quando eu for treinar Mas... Eu não lembro quem me disse Eu não sei se tá certo ou não Mas falaram que se eu parar um dia de tomar esses... Os remédios Os suplementos Eles não fazem mais efeito durante uma semana Então eu tenho que tomar certinho Porque senão... Eu acabo atrapalhando todo o meu período que eu tava tomando Tá ligado, rapaziada Então, mano Peraí que eu vou pegar todos aqui Vou tomar os suplementos E eu já volto com vocês, fechou? Deixei uma camerazinha Ó Vamos pegando aqui os suplementos que eu tenho que tomar Um... Mano, lembrando, rapaziada Não influenciou ninguém a tomar esses suplementos que eu tomo Eu tomo porque eu já fiz uma dieta Há um tempo atrás Há um tempo atrás não Mas... Acho que há uns seis meses atrás Há um tempo atrás Então... Eu tô seguindo a mesma dieta Tô seguindo os mesmos suplementos Lembrando que eu faço exame Praticamente... Quase todo mês, rapaziada De sangue Pra saber como é que tá As... As meus hormônios Os meus negócios de sangue É aí, rapaziada É só um pouquinho só de... De castro que eu tenho que tomar Ô meu Deus do céu Não sai? E mano, eu falei no começo do vídeo aí, rapaziada O que vocês querem que eu traga aqui pra... Pra vocês verem no canal Porque... Como eu tô sem carro, rapaziada E pelo jeito vai demorar muito Porque agora eles não tão achando minhas rodas Que no acidente acabou atingindo Então... Mano... Eu já nem sei mais o que falar, rapaziada De verdade Tá complicado, mano Vou ficar aí mais um meizinho sem carro, velho Mais um meizinho E... É isso, mano Eu tenho que me virar aí com o que a gente tem E olha aqui Se liga Olha o tanto de coisa Tanto nada É um pouquinho Mas parece que é muito Mas é vendo na câmera agora Ficou mó zoado Mas ó Aqui é muito Aqui parece ser muito Rapaziada Ó Calma aí que eu tô com um tripézinho improvisado Se liga Deixa eu ver se eu consigo aqui voltar Ô meu Deus Foi? Foi, parou E mano Fala aí Deixa uns comentários aí O que vocês querem que eu traga aí no canal E fala aí pra mim Vai lá no meu Insta Me manda mensagem lá Pode mandar, rapaziada Eu vou responder todo mundo Porque é muito complicado trazer conteúdo E eu vou deixar lá a caixa de perguntas e respostas Que eu vou mandar uma pergunta lá Que eu vou fazer com a minha namorada E... Esse vídeo vai ser polêmico Rapaziada Esse vídeo vai ser polêmico E mano Deixa eu tomar aqui os remédios Calma aí Deixa eu tomar aqui os suplementos Que eu já volto com vocês Fechou? Mano Fala a verdade Rapaziada Fala a verdade De verdade Senão é a maior satisfação do mundo Pra quem mora sozinho Sem nenhuma louça pra lavar Casa arrumada Ó Que bonitinho Cama arrumada Não é a maior satisfação de quem mora sozinho De verdade? Porra Pelo menos a minha é Rapaziada Se não for de vocês É isso aí Mano Não é Já era Mano Rapaziada Tomei meus suplementos ali Tomei meus negócios Agora Não sei o que eu vou fazer Tá assistindo o filminho ali E mano Se vocês gostarem desse tipo de vídeo Desse tipo de conteúdo Fala pra mim Tá bom Deixa aí o like aí Mano Rapaziada Na moral Ajuda aí Compartilha pra geral Manda esse vídeo pra todo mundo E mano Bora bater 2.500 inscritos aí A gente tá chegando a quase 2.300 inscritos Mas já vão bater 2.500 Que essa é a meta Tá ligado rapaziada Então tipo Mano Por favor Quem puder me ajudar Quem puder mandar pro amigo Se eu só mandar pra um amigo só Véi Esse um amigo Manda pra outro Pra outro E vai indo rapaziada E é assim mano Muito obrigado aí Quem puder postar no insta Postar no face Postar no whats Postar onde vocês quiserem Me marca lá no insta Que eu reposto vocês E É isso rapaziada Lembrando que vai ter enquete lá no insta Por favor Interajam comigo Me dê Mano Me dê ideias Me dê qualquer coisa que eu possa usar nos vídeos Por favor rapaziada Fechou? Mano Muito obrigado aí a quem assistiu até aqui Tamo junto Valeu Falou E mano Lembrando Fazer o progresso em 20 dias acontecer Porque eu tô falando isso faz muito tempo É isso É isso E se vocês quiserem mais vídeos desse jeito Vocês me avisam Que eu vou tentar trazer pra vocês E É isso rapaziada Desculpa aí Não poder postar vídeos diariamente Infelizmente meu carrinho Tá na oficina Infelizmente Aconteceu Aquele negócio Também Dentro da oficina Ontem Não Como foi no seu vídeo Não lembro Mas aconteceu infelizmente O negócio na oficina E provavelmente vai demorar mais um meizinho Aí pro meu carro ficar pronto Rapaziada É isso Infelizmente Mas tá bom Desculpa aí Não ser um vídeo Com alguma coisa Que eu tô aprendendo a fazer vlog ainda Rapaziada Me perdoa Se eu não sei Mas eu tô tentando Tá bom E Infelizmente aqui não tem muita coisa pra se fazer Mas a gente vai tentando Levar o canal desse jeito Tamo junto Valeu Falou E mano Já deixa o like aí Se vocês gostaram desse tipo de vídeo Se inscreve no canal E divulga a paz geral Tamo junto Valeu Falou E fui Tchau Tchau